Oi gente, espero que estejam bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com o meu Kindle. Esse é o Kindle décima geração, com iluminação embutida. Usar o Kindle facilita bastante, tanto com relação ao transporte, com relação ao armazenamento, quanto também à facilidade de fazer e encontrar anotações. Eu comprei o meu Kindle em junho do ano passado. Eu pesquisei bastante antes de comprar, assisti muitos vídeos como esse. Então o objetivo aqui é justamente explorar todas as dúvidas que eu tive, antes de tomar a minha decisão de comprar e mostrar as funcionalidades, as principais ferramentas desse dispositivo que me fizeram comprá-lo e até hoje também não me arrepender dessa aquisição. Bom, o Kindle vem nessa caixa e dentro dela a gente tem apenas uma tela que fica indicando que ele está desligado, como se fosse uma proteção de tela mesmo. É uma tela aleatória, ela muda às vezes, e aqui atrás a gente tem o símbolo da Amazon e ele é bastante leve. E esse aqui é o Kindle do meu esposo, que ele é preto. Vou tirar aqui da capa para vocês verem também. Os detalhes. Essa capa eu comprei na Shopee, foi cerca de 30 reais e além de proteger bem o dispositivo, ela também deixa ele nesse modo similar ao modo hibernar do computador. E aí ao fechar a capa, ele entra nesse modo e ao abrir, ele liga e volta para a tela ou da biblioteca ou como aconteceu aqui nesse outro, né, para a tela de continuação de leitura. A conexão dele é feita apenas via Wi-Fi, ele não se conecta à rede 4G. E essa é a tela inicial dele, onde a gente tem aqui as leituras mais recentes, né, um campo de busca, o carrinho aqui, que é onde a gente vai acessar a loja do Kindle. A gente tem ainda a hora aqui aparecendo. Além da conexão, a gente tem também a porcentagem aqui de carregamento. E a gente tem ainda nessa setinha aqui em cima, algumas opções, como por exemplo, ativar ou desativar o modo avião. A gente pode ainda sincronizar, né, fazer uma atualização daquilo que a gente tem aqui na nossa biblioteca. Algumas opções de configurações. E além disso, a gente tem aqui os níveis de brilho. Então, posso baixar e posso também acessar o nível máximo de brilho. E nesse vídeo também eu estou mostrando para vocês como fica, né, esse nível de brilho, essa sensação de leitura ao utilizar o Kindle à noite. O brilho é bastante satisfatório, não incomoda a nossa vista, como o brilho do smartphone, por exemplo. Então já é também uma vantagem de utilizar o Kindle, né, que a gente pode utilizar também à noite. Aqui vocês podem ver também, ó, além da hora, né, a gente tem a data. E aqui a identificação do meu dispositivo Kindle, né, aqui o meu nome. E ao acessar as configurações, a gente tem primeiramente aqui algumas configurações de conta. Então aqui eu tenho, por exemplo, acesso a um e-mail que é vinculado apenas a esse meu dispositivo e que permite que eu possa fazer upload de outros arquivos, além dos e-books que eu compro, né, na Amazon, para ler aqui no meu Kindle. Então eu vou mostrar para vocês, né, como é que funciona esse upload em outro vídeo mais curtinho. Mas aqui, além disso, a gente tem, né, as configurações de conexão. Nas opções do dispositivo, a gente pode deixar como a proteção de tela, né, desse Kindle, a capa do livro que a gente está lendo, né, no momento. A gente tem algumas informações sobre o Kindle. A gente tem ainda como reiniciar ou resetar o nosso Kindle. E principalmente aqui, ó, algumas informações sobre o armazenamento. Esse é o Kindle décima geração com 8 GB de armazenamento. Então, além de ter o espaço do sistema, né, a gente tem aqui, então, totalmente disponível para armazenar os nossos e-books, 6 GB disponíveis. Enquanto aqui, ó, na minha biblioteca já tem bastante livros e ainda assim eu tenho mais de 5 GB de livros aqui de armazenamento também. Então, voltando aqui, a gente tem ainda as opções de leitura. Aqui a gente pode deixar ativado, né, eu gosto muito dessa função do vocabulário, principalmente quando eu estou lendo algum livro, né, de um outro idioma. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso na prática. A gente tem ainda essa opção aqui de atualizar a página sempre que a gente passar a página durante a leitura. A gente ainda tem as opções de linguagem, né, o idioma aqui e configurações de teclado. Aqui o meu está configurado para o idioma inglês, mas é possível aqui, ó, selecionar o idioma português do Brasil. E a gente ainda tem algumas opções de acessibilidade, de controles para os pais e também alguns tutoriais, né, que pode ser mais simples, né, ver por aqui do que ver pelo manual. Então, aqui eu vou acessar os meus livros a partir da biblioteca. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma guia de todos os livros, né, todos os e-books que estão vinculados à minha conta da Amazon, né. E aqui, ó, nessa aba Downloaded, são todos que estão baixados nesse dispositivo. Por que que é interessante falar isso para vocês, né. Por exemplo, eu e meu esposo, a gente comprou, né, cada um tem um dispositivo, mas nós vinculamos a uma única conta do Amazon Prime e por isso a gente tem acesso, né, a todos os e-books que o outro comprar. Só que, no entanto, para mim, pode ser que não seja interessante ter todos eles armazenados aqui no meu dispositivo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu gravei também fazendo a conta desse e-book aqui diretamente do dispositivo para mostrar para vocês. Então, como não é do meu interesse, pelo menos por enquanto, eu vou deixar ele aqui nessa aba, mas eu não vou baixá-lo para o meu dispositivo. Então, aqui a gente pode ter esse controle também, mas ainda assim, todos eles estão disponíveis para a gente. E aqui na biblioteca, como vocês podem ver, a gente tem aqui, por exemplo, uma tag new, né, que esse livro é novo, eu ainda não iniciei a leitura. Esse aqui, ready, né, que eu já li, então tem a indicação aqui de que já foi lido e nos demais tem uma porcentagem do progresso de leitura. E quando eu acesso, né, aqui eu tenho algumas opções também de formatação desse texto. Então, ao clicar na setinha lá em cima, no cantinho superior, eu tenho aqui algumas opções para que eu possa formatar o texto a partir de alguns temas. Então, eu tenho esse tema que é customizado e eu tenho esse tema mais compacto. E aqui a gente já tem uma pré-visualização do que está acontecendo nessas opções, ó. Uma opção padrão, uma opção large aqui, né, para deixar as letras maiores. Com relação às fontes, a gente tem algumas opções de fonte, né, essa já é a fonte padrão que vem nele, mas a gente ainda tem algumas outras, ó. E aqui, todas elas vão mudando ali na hora. Então, algumas são mais finas, outras menores, né, e aí a gente vai ver a que melhor se adequa, né, à nossa experiência de leitura. Então, aqui eu vou deixar a mesma. Além disso, a gente pode, né, justamente controlar o negrito, né, dessas palavras. Então, a gente tem aqui, ó, alguns níveis. E também com relação ao tamanho. Agora está no tamanho 2, mas eu posso deixar tão grande quanto eu queira. Isso com relação ao layout, né, a gente pode ter uma orientação vertical, como está aqui, mas eu também posso deixar na horizontal, como vocês podem ver. Com relação às margens, a gente pode deixar, né, uma margem um pouco mais estreita, né. Com relação ao alinhamento, a gente pode alinhar à esquerda ou deixar justificado. Com relação ao espaçamento, a gente tem ainda, né, uma opção de deixar as linhas mais estreitas ou aqui mais espaçadas. Nas opções adicionais, a gente tem aqui, por exemplo, a opção de mostrar durante a leitura, né, tanto a página do livro, quanto o tempo que falta para concluir a leitura do livro, o tempo que falta para concluir um capítulo, né. Então, eu acho interessante também da gente acompanhar isso. E isso tudo pode ser customizado. A gente tem algumas opções que indicam, por exemplo, os trechos do livro que foram selecionados com maior frequência por outros leitores. Isso também pode ser interessante, né, durante a leitura. Então, algumas dessas opções também eu deixo ativado. Voltando lá para cima, a gente tem aqui, ó, nesses três tracinhos, um sumário, né, do livro. Então, aqui vocês podem ver que eu estou na parte 1, nessa parte aqui dos sete atos, na overview, e eu posso também, ó, me colocar por aqui, selecionar, né. E além disso, aqui nessa outra aba de notas e destaques, eu tenho justamente todos os destaques que eu fiz, né, durante a minha leitura, como vocês podem ver, e também as notas que eu adicionei. Então, eu posso ir consultando, ó, da mais recente para a mais antiga, né. E essas opções eu posso, né, deletar, posso compartilhar cada uma dessas notas, esses destaques, ou também eu posso exportar as minhas notas. Além disso, nós temos aqui um marcador de páginas, nós temos uma opção de busca também aqui, e também, nos três pontinhos, a gente tem algumas opções, e eu vou destacar para vocês aqui, por exemplo, ó, o raio-x do livro. Então, aqui eu tenho, por exemplo, alguns trechos, né, em destaque, eu tenho aqui pessoas citadas no livro, tenho aqui alguns termos, né, que são usados também no livro, e ainda, ó, algumas imagens, então é como se fosse realmente um filtro, né. Aqui a gente vai buscar só pelas imagens, então facilita bastante, né, a busca quando a gente estiver consultando as nossas anotações, e também quando a gente quer, né, retomar alguma coisa aqui específica do livro. Com relação à leitura, além dessas opções de formatação, a gente pode fazer um destaque aqui, né, grifar os trechos facilmente, né, só arrastando o dedo. E aqui a gente tem outras opções, né, a gente pode desfazer essa seleção, a gente pode adicionar uma nota, pode compartilhar, né, pode ainda acessar o Wikipedia, um tradutor, né, ou aqui reportar algum erro. Geralmente eu só faço os destaques, ou adiciono uma nota, que é também facilmente feita, porque a gente tem aqui acesso a um teclado, e a gente vai, salva. E aqui a indicação, né, da segunda nota feita. Durante a minha leitura, geralmente eu deixo o Wi-Fi desligado, né, eu geralmente ligo apenas para fazer a sincronização. Quando eu já tenho o meu livro aqui baixado, eu não preciso mais ligar o Wi-Fi. Aqui eu tenho justamente o destaque que eu falei para vocês, né, sobre os trechos que outros leitores mais destacaram. Então aqui, ó, mais de 25 mil leitores destacaram esse trecho, e é legal porque dá uma atenção maior, né, e realmente para mim fez sentido também destacar esse trecho. Então é bem legal essa função. Com relação às imagens, a gente pressiona, e aparece tanto a opção da gente destacar, como adicionar uma nota, e também, ó, para a gente dar um zoom, e poder acessar aqui com mais clareza, né, as informações dessa imagem. A outra opção que eu queria mostrar para vocês é a do dicionário. A gente tem aqui, por exemplo, eu vou selecionar uma palavra, ou um termo, pode ser também, ó, e aqui eu já tenho esse retorno do dicionário Oxford, trazendo esse significado. Eu tenho ainda aqui, ó, uma busca no Wikipedia, e tenho também uma tradução aqui, né, de acordo com o idioma que eu selecionar. Bem legal também, para a gente conseguir vocabulário. Ao pausar a minha leitura, né, eu posso simplesmente fechar aqui o meu Kindle utilizando a minha capa, e depois ao retornar, eu tenho aquela proteção de tela aleatória, né, e eu volto aqui para onde eu parei. Ou então eu posso simplesmente eu clicar lá em cima e voltar para a minha biblioteca. Aqui eu quero mostrar para vocês essa opção também do Prime Reading, que quem tem a assinatura Prime da Amazon, né, tem acesso a alguns livros que podem ser lidos como se fosse um empréstimo, né, que a gente pode acessar esses livros gratuitamente. Aqui, ó, esse Prime Reading, esse também Prime Reading, os outros foram comprados. mas a partir disso, a gente consegue ler esses livros. É claro que uma quantidade limitada de livros, né, quando quiser acessar um novo livro, esteja disponível lá. A gente precisa devolver algum que já foi lido, né, algum que a gente queira se desfazer, e aí a gente consegue acessar outros livros. Uma outra opção seria comprar. E diretamente aqui do dispositivo, a gente consegue fazer essa compra, justamente porque lá na Amazon, a gente deixa, né, o nosso cartão de crédito já conectado. Então, aqui, ó, ao selecionar o carrinho, a gente tem aqui aquelas mesmas opções, né, e que a gente consegue ver lá no site da Amazon. Então, aqui, ó, a gente pode buscar pelo livro que a gente quer. Selecionar o livro a partir da lista, né, que foi mostrada. E a partir disso, a gente tem aqui, ó, as opções, né, aquela mesma visualização. Então, a gente pode olhar aqui, inclusive as avaliações, né, dos outros leitores. E com apenas um clique, né, a gente consegue comprar esse livro, e ele já fica à disposição automaticamente aqui no nosso dispositivo, para que a gente possa, né, fazer essa sincronização e baixá-lo para poder ler aqui tranquilamente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer upload de arquivos para o seu Kindle, né, além desses e-books que a gente já compra, já encontra na loja da Amazon. Então, se esse vídeo foi útil, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo. E aí E aí E aí O que é isso?